Música Música Vim ai da súa, jo! Música 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 O público é dinamite, o congelo! Eles não precisam! É a fuma! Ele está no seu! 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 Viva Bastos! A.K.A. Bastio! Alete que cru! METIG FORCE, FUBEI FRANCA! O que você acha? Sim 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 Aleluia das so! Sim Sim Dedicando Creando No Because Ir Vamos lá. 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 Vamos lá.